Algum recado? Não, só trote. Uma raiva de trote, viu? Trote? É, trote. E era pra você, até, o trote. Como era pra mim? O que dizia no trote? Dizia no trote? Dizia que... Ah, sei lá, falava da andorinha, do morcego. Ah, eu não vou dar bola pra trote, né, Ivaríge? Bet, Bet, senta aqui. Senta aqui, meu amorzinho, vem. Eu também. Vem, senta aqui. A gente na política, às vezes, Bet, usa códigos. Sabe o que vem a ser código? Então você usa umas palavras pra dizer outras palavras. Você tá me entendendo? Agora você faz um esforço sobre-humano e lembra o que dizia esse trote, por favor. Ah, tá vendo, eu vários... Ah, meu periquitinho, eu não sabia que era sério. Você não me fala nada também? Agora eu vou ter que lembrar. Lembra, lembra pro seu periquitinho, como era? Ah, meu Deus. É, o... Era um morcego... Morcego verde. Morcego azul, azul. Morcego azul. O que ele dizia? Morcego azul dizia que... Era pra Andorinha... Que Andorinha tinha ido, tinha voltado... Andorinha voltou! O meu amorzinho, Andorinha voltou. Vai tomar um banho que seu periquitinho precisa telefonar. Vai, toma um banho. Evaristo, eu acabei de tomar banho. Toma um outro banho então, Betinha, toma. Já entendi. Segredos de Estado. Eu sei que tudo isso que lhe contei vai deixá-lo chocado. Eu não sei se você vai entender os meus motivos. Eu só quero que tente. Que me perdoe. Quando eu me envolvi em negócios com Nestor Barreto, eu não sabia que eram ilícitos. Eu tentei me livrar, até paguei pra sair, arruinando vocês, hipotecando a casa. Mas foi tudo em vão. Eu estava sob chantagem, eu tinha a minha carreira pra preservar e depois a sua. Por isso é que tantas vezes discutia com você, por causa da sua rebeldia. Eu sabia como seria fácil pra algumas pessoas destruir a sua carreira na marinha sem dó nem piedade. Já que eu não pude fazer nada, objetivamente, eu fui reunindo provas. Mesmo sabendo que eu estava implicado e que também seria punido. Faltou-me coragem de entregar tudo às autoridades. Eu estou cansado e com vontade de desistir de tudo. Se alguma coisa acontecer comigo. Eu quero que pegue aquele dossiê que um dia você viu na minha gaveta e use-o. Tudo está lá. Concluo a minha tarefa. Puna Nestor Barreto e todos aqueles que desgraçaram a vida de homens como eu. Ingênuos demais. O seu pai que muito ama e admira. Osorio. Meu Deus, eu já cheguei aqui. Olha, eu te juro, eu pensei que o Nestor Barreto fosse capaz de tanto. Estou com medo, amado. Estou com medo que meu pai tenha desistido de tudo. Inclusive de viver. Que então tenham se livrado dele. Não. Isso não é possível. Mas a verdade é que roubaram aquele dossiê. E o que é que você está pretendendo fazer? Eu não sei, amado. Estou confuso. Estou precisando da tua ajuda, amado. Você é o único amigo de verdade que eu tenho. Claro, claro. Olha, eu te ajudo para o que você precisar. Mas sem esse dossiê, como é que a gente vai fazer? Eu não sei. O que eu posso fazer é tentar seguir os passos do meu pai. Tentar descobrir o que for possível. Tem uma pessoa que pode me ajudar. Toma muito cuidado, Luiz Fernando. Eu vou tomar, Luiz Fernando. Eu vou tomar. Bom, eu queria te pedir um favor. Que você não comentasse nada sobre isso. Com ninguém. Você é a única pessoa que eu posso conversar sobre isso. É um assunto tão delicado. Pode sujar a memória do meu pai. Sous-titrage Société Radio-Canada